E aí galera, beleza? Aqui fala Elívio Freitas Eu sou aqui de Caratinga, Minas Gerais Estou mostrando para vocês aqui praticamente a conclusão Transportador Transportador aqui é do Seu Geraldo, lá de Simonese Ele pediu que pintasse na cor azul escura E eu me espelhei aqui na cor de uma empresa De ônibus que tem aqui na minha cidade, achei bonito Levamos esse azul escurão aí Ficou muito bom, muito bonito Praticamente concluído já Eu trouxe ele aqui na casa do meu irmão Para lavar o motor, dar uma desencrostada O motor é novo, porém já faz quase dois anos Que ele está dentro da oficina lá Então a gente quando vai fazer a sangria do óleo diesel aqui Derrama óleo para todo lado Vai passando o tempo e vai criando uma crosta Então tem que passar desengraxante aí E botar água com pressão para poder estar limpando o motor Filtro de ar aqui, eu readaptei esse filtro de ar Esse aqui é um filtro do Chevette O filtro de ar dele não cabia aqui por baixo Então eu acabei adaptando esse filtro aí Acaba sendo um filtro até acho que talvez mais eficiente Mais fácil para trocar aí o elemento Caso seja necessário Esse aqui é o reservatório do óleo hidráulico Ainda falta fazer a tampinha dele aqui Estou tampando aqui até com um pedacinho de pano Para evitar de entrar sujeira Coloquei aqui um visor do nível de óleo Aqui no caso o nível está baixo Porque ele está Está para o morro abaixo Não sei se vai dar para observar na filmagem não Mas ele está na descida Esse também Eu fiz uma coisa diferente aqui Que é o tanque de combustível Coloquei o tanque aqui Posicionado nesse lugar Também ainda está sem a tampinha Também Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui Teria que girar a câmera Mas Também tem o A mangueirinha aí para ver o O nível de óleo Não sei se vai estar dando para ver ele não Mas falta Colocar uma chapa aqui por cima Fazer um acabamento É O banquinho está Já está pronto Esse aqui tem um painel mais simples Porém eu coloquei aqui uma chave de farol alto e farol baixo Ele Primeiro estágio aqui Deveria acender o painel Não acendeu Não sei por que Ah está sem a chave é óbvio Não vai acender mesmo não Sem a chave não acende Então segundo estágio acende farol Farol baixo Farol alto É Ainda falta colocar uma buzina também Quero colocar Aqui é o estrangulador E aqui é só mesmo A A sinaleira mostrando aqui A luz da bateria Luz de pressão do óleo E farol alto Esse Esse transportador é Acabei tendo que economizar um pouquinho nele Então ele não tem Não coloquei seta Pisca alerta A vantagem dessa Dessa lavanda aqui Seria essa Caso Quisesse colocar uma seta Para indicar A indicação de direção Seria possível O pessoal tem me cobrado muitos vídeos aí Já faz tempo que eu não posto vídeo E eu vou tentar explicar aqui agora Em forma breve Por causa de que Que eu não estou postando vídeos Hoje Se eu não estiver enganado São 17 de outubro de 2024 Esse transportador aqui É o meu Meu combinado com o seu geral Deu entregar ele em outubro Do ano passado 2023 Está Exatamente Exatamente com um ano de atraso Então assim Gostaria que vocês entendessem aí É o seguinte Como é que E eu com Com todo esse atraso aqui no trabalho Fique gravando vídeos e tal Embora uma coisa não tem nada a ver com a outra A oficina está muito tumultuada Eu não posso me dedicar somente a fazer isso aqui Eu tenho que pegar Outros serviços por fora Eu sempre pego um cervecinho daqui e dali Porque senão Senão a Angelina fica sem o leite E É o famoso leitinho das crianças É um projeto Muito demorado esse aqui Embora eu já tenha recebido Mais de 70% dele O dinheiro já acabou E a gente precisa de mais dinheiro E por aí vai A gente vai criando Uma bola de neve Então por esse motivo Eu decidi não pegar mais encomenda Eu tenho mais dois para fazer Um é o do Calmões Aqui de Dom Correia Inclusive o Calmões até Está me ajudando aqui já Na oficina O Calmões está vindo aqui Está me quebrando um galho enorme Inclusive está me ajudando aqui ontem A gente colocou o para-brisa no lugar Finalzinho do dia E tem um do seu Agora eu esqueci o nome Eu sempre esqueço o nome das pessoas É o Joaquim Joaquim também é lá de O Joaquim também é lá De Divino do Carangola Então O do Joaquim ainda está dentro do prazo Que é para a colheita do ano que vem Meu combinado O do Calmões também está atrasado E O que acontece A gente vai gravar a vida dentro da oficina Acaba mostrando Você quer mostrar para o cliente aqui Que o serviço dele está saindo Aí tem um outro cliente Que está mais atrasado E vê o serviço dele parado De repente vê alguma coisa dentro da oficina Que não seria viável Da pessoa ver Então esse é um dos motivos De não estar gravando vídeo E o segundo motivo é a mente mesmo Fica muito ocupada É Para quem não sabe Eu tenho a cabeça meio Vamos dizer assim que eu tenho limitações Limitações Tem limitações de De pensamento Às vezes Então Eu evito ficar me ocupando Muito com certas coisas E Eu adoro gravar vídeos no Youtube Gosto de dar atenção Às pessoas Nos comentários Só que às vezes Alguém comenta uma coisa também Acaba aborrecendo a gente Então É Acaba ficando em segundo plano Postar vídeos Botei aqui também um farolzinho Esse aqui Como ele não tem nenhuma iluminação Na traseira A gente Fazer uma marcha ré À noite aí Se não tiver aquele farolzinho ali É É difícil Na verdade é fácil Bater em alguma coisa Então Tá aqui praticamente Finalizado Eu diria Um 99.9% Tem que fazer agora Um retoque de pintura Eu soldei Três chapinhas Dessa no chassi Encaixei Com uma seria por dentro Coloquei um parafuso de aço M10 Segurando a carroceria Falta eu colocar essa chapa aqui agora Fazer algum detalhe de pintura Dar algum retoque Um reservatório aqui Do fluido Da embreagem Embreagem hidráulica Ainda tá de pendurado ali É Prender o instrumento No painel Fazer a tampinha Dos reservatórios Dos tanques Combustivo E são essas coisinhas Mas o vídeo que eu queria mostrar Hoje é só isso mesmo Tem muita coisa Dentro da oficina Tá faltando até espaço Tem os carros Os carros antigos Lá pra fazer A funilaria É muita coisa Muito serviço Não tem quem ajude Nem pagando bem Nem pagando pouco Nem pagando de jeito nenhum É O problema que todo mundo Tá vivendo aí Acho que nem o Brasil Acho que é o mundo inteiro É a falta de mão de obra qualificada No nosso caso aqui Não tem mão de obra nenhuma Nem qualificada E nem desqualificada Enquanto o povo Estive recebendo Bolsa Família aí A micharia por mês aí Tá dando pra comer O cara não quer saber trabalhar não A verdade do nosso Brasil é essa Então Espero que vocês tenham Gostado aí Do resultado final Transportador A cor desse transportador O seu Geraldo pediu Que fizesse um azul escuro Aqui na minha cidade Tem uma empresa de ônibus Chama Rio Doce E os ônibus deles São dessa cor aqui Então Pedi que O colorista lá O cara da Casa de tinta Fizesse essa cor Aí semelhante A dos ônibus aí Da Rio Doce Achei muito bonita também O pessoal que vê gosta Ficou bacana O resultado é esse aí Espero que vocês tenham gostado Se gostou já sabe Deixa um joinha Se ainda não é inscrito Se inscreva Fiquem com Deus E quem sabe aí Nos próximos dias Possa Eu possa estar postando Mais vídeos para vocês Beleza Tchau 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 Tchau